Ei você que está vindo passear na Itália e tem bastante tempo para curtir o verão aqui na Europa Nós mostramos hoje a nossa praia preferida, tranquila, Heraclea Mare Heraclea Mare fica na província de Veneza, é uma das praias tranquila e foi associada a bandeira blue que significa uma água limpíssima E se você procura divertimento, familiar e tranquilidade, é aqui essa praia ideal para você Então hoje vou vlogar um pouquinho da praia e o meu dia que eu comprei verduras, frutas Isso aqui também faz parte do meu dia de hoje, então eu venho compartilhar com vocês Estamos indo para a praia e depois vou vlogar tudinho para vocês Vou mostrar meu dia hoje, sexta-feira, final de semana chegando Bom, agora nós estamos indo a pé para pegar um solzinho na praia mesmo Olha, essas casinhas aqui, algumas são de habitantes fixos dessa parte Aqui só são 12 mil habitantes e a maioria enche aqui no verão de junho até setembro Que é o verão aqui na Europa e na Itália, né? Compresa Bom, aqui também tem essas casinhas com jardim, garagem, essas são para alugar para veraneio Elas são muito bonitinhas, bem feitas, mobiliadas, cozinha, panela, toda completinha Só para você entrar com suas roupinhas e ficar aqui curtindo o verão Nessa parte aqui a gente já está descendo para chegar já no mar Tem muito verde, são dois parques ambientais que tem aqui do lado E tem manejo de cavalos, tem muita diversão aqui, mas tudo natureba, gente Nada de muito metropolitano, não Aqui o pessoal deixa as bicicletas tranquilamente porque não tem perigo Tem lugar de colocar lixo, tem aqui a plantinha, né? Para você saber aonde você vai, aonde você está ficando As proibições, os direitos que você tem, o que você pode fazer e tudo mais Aqui conta um pouco dessa parte aqui da praia, que são várias entradas Nós vamos ficando por aqui Nós pegamos um guarda-sol e dois, como se fala, espreguiçadeiras Olha só essa parte aqui, gente, tem revista que você pode pegar para ir ler a sua espreguiçadeira Bom, eu vou falar o preço para vocês do guarda-sol com as duas espreguiçadeiras Você pode encontrar de 15 até de mais Esse aqui custou 17 euros E é uma praia bem gostosa, bem servida Tem de tudo, tem os banheiros, tem os chuveiros que você pode usar à vontade Tem brinquedo para as crianças Tem assessoria, né? De salva-vidas É muito limpinha, organizada Ainda tem um barzinho com todos os quitudes gostosos Ainda tem um barzinho com todos os quitudes gostosos Ainda tem um barzinho com todos os quitudes gostosos Agora eu vou curtir minha praia e depois eu volto para mostrar mais coisinhas para vocês A água é super transparente, pessoal Olhem só, que dá para ver o meu pezinho Muito gostoso, demais E aí Música Aqui é o banho, o balneário, né, onde ficamos e ali tem um bar que tem primeiras refeições, bebidas, tudo Essa aqui é a parte onde ficam os pedalôs, eles alugam, né, canoas e aqueles pedalôs com escorregador Daquela parte ali, depois das pedras fica a praia livre, e esse molo aqui, ó, esse monte de pedrinha Vai até lá no final, que muita gente gosta de tomar sol ali naquela parte Depois aqui tem mais um pouco de brinquedos que eles alugam Que é essas pranchas com o remo pra você ficar em pé em cima, muito legal Os pedalôs que eu falei pra vocês, que são mais altos e com o escorregador Muitas famílias pegam, né, pra poder dar uma volta em toda a Bahia E todo verão passam esses estrangeiros aqui, ó, tá vendo essa moça? Ela faz massagem Ela é filipina e oferece massagens E esse aqui vem de óculos, é indiano, mas eles são insistentes Em toda a praia você encontra, não tem jeito Carrinhos de sorvete e raspadinha do gelinho Esses aqui rodam a praia toda com música, com esses carrinhos coloridos Que faz a atração, e vão parando, onde tem um pouquinho de gente, eles vão parando Tem brinquedinhos para as crianças se divertirem, porque as mamães ficam mais tranquilas Tem o chuveirinho para fazer o banho depois que vocês saírem da água do mar Depois tem os banheiros, tem as cabines Aqui é onde nós pegamos, né, nós alugamos as cadeiras e o assombrinho, o guarda-sol É um escritório Já estamos indo para casa e vamos parar para comprar verdurinhas Para fazer com o nosso churrasquinho Vem com a gente Vou comprar um pouco de vinho também E acho que só isso Aqui vendem frutas, verduras, vinho, óleo Vários produtos de quilômetro zero Que quer dizer, produzido por eles mesmo É uma venda agrícola E nós vamos ver o que vamos comprar Olha só, a melancia Tá a 85 a 65 E essa aqui é a mini, a baby Baby melancia Essa aqui custa um pouquinho mais, que é mais delicada Olha, tem de tudo aqui, gente Eu adoro comprar aqui porque as frutas e verduras são de uma qualidade incomparável E aqui, onde você pega salame, tá vendo aqui, ali dentro, salame Como eu não vou comprar, eu só vou mostrar para vocês É salame feito por eles, de porco, né, carne de porco Que eu estou evitando comer um pouco, mas como de vez em quando E a plantina do rio São vários tipos de vinho, ó Aí você escolhe de comprar Qual você quer, não Eu escolho sempre o Prosecco, né E o Raboso Mas existem também outros tipos de vinho mais docinhos Aí você escolhe o vinho que você quer E coloca E escolhe a misura, né A medida Que tem de dois litros, tem de cinco litros, tem de um litro e meio E eles vendem a garrafinha para você colocar esse tipo de coisa Vou aproveitar e vou mostrar para vocês que ela recolheu pomodorinho Olha, aqueles pomodorinhos pequenininhos, delícia Aqui são os bastidores da onde a gente compra o vinho, ó Tá vendo? Muito interessante, né, gente? E aqui ficam embalados, né Para quando acabar eles colocam Olha que o vinho gostosinha Vou mostrar um pouquinho para vocês De tudo que tem aqui Existe o vinho na caixinha também Mas eu não indico muito não, sabe Todos os temperinhos Isso aqui é tudo da agricultura Biológica Outros tipos Óleo Claro, o óleo que eu falei para vocês Esse aqui vem de Verona Que é sempre para o lado onde eu moro, né São as compotas de frutas Sucos de frutas Tudo muito bem natural Sem conservante Um pouco de verdurinha Um pouco de farinha de arroz Um pouco de arroz Um pouco de espécies De todo tipo E aqui, prontinho para o nosso churrasquinho Depois da praia Delícia Verdurinhas A gente vai fazer verdurinhas assadinhas E depois um monte de carninha Com um pouco de vinho Então, se vocês gostaram desse vídeo Deixe o like E até o próximo vídeo, galera Daqui eu vou para casa Tomar meu banho Gostoso Lavar meu cabelo Bom, o blog termina aqui Eu me queimei demais Apesar de não dar para vocês verem pela câmera Atrás, eu próprio me queimei demais Então, eu vou dar boa noite para vocês E ó O olhinho de coco No cabelo Na pele Aonde você se queimou Antes, durante e depois Olhinho de coco 100% puro Tá bom, gente? Então, boa noite Até o próximo vídeo Se gostaram, deixe um like E se não gostaram Deixe um comentário Eu respondo a todos Assim que eu puder Até o próximo vídeo Beijo